Olá, a Receita Federal isentou o imposto de medicamentos importados cobrado para pessoas físicas. A medida vai facilitar nos tratamentos de doenças crônicas que dependem de remédios encontrados apenas no exterior. Para mais informações de como importar medicamentos, encaminhe um e-mail para controlados arroba anvisa.gov.br. E quem não tomou a vacina contra a gripe tem mais uma chance, só que apenas na capital. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 24 de julho. Confira no site prefeitura.sp.gov.br os postos de saúde disponíveis para aplicação. E para melhorar a qualidade de vida dos animais, as células-tronco estão se tornando uma nova opção de tratamento para algumas doenças. Saiba um pouco mais sobre esse novo método. Dá uma olhada. As células-tronco são células primitivas. Células que dão origem ao corpo. Elas se encontram, na maioria dos tecidos, em concentrações diferentes. Elas são as células responsáveis tanto por regular quanto por fazer a cicatrização, a regeneração dos tecidos. Quando você tem uma lesão de pele, uma lesão de algum tecido que vai ser regenerado, são exatamente as células-tronco que são chamadas para aquele local e estabelecem o microambiente necessário para que haja uma diferenciação, uma multiplicação reparando esse tecido. Originária dos Estados Unidos, a técnica chegou ao Brasil há cerca de cinco anos. Procurando a cura de algumas doenças, a técnica é muito usada nos animais. A gente pega animais que estão doentes em tratamento convencional, com suporte de um clínico, com suporte de um especialista. E nós somos um plus. Nós entramos como uma terapia regenerativa que vai dar uma condição desse paciente poder sair da grande maioria dos medicamentos que possuem efeitos deletérios, que vão sobrecarregar rinho e fígado, trazendo o mesmo benefício imunomodulador e anti-inflamatório, além da possibilidade da regeneração. Então, com essa possibilidade, a gente não fica tratando só de forma paliativa. A gente também dá a possibilidade do corpo responder e voltar a ter seu mecanismo normal reposto e reformulado da forma correta. Existe uma diferença importante entre as aplicações de células-tronco nos animais e em comparação aos seres humanos. As células-tronco-humanas normalmente são autólogas, ou seja, do próprio ser humano para ele. Isso vai limitar um pouco o número de doenças a serem tratadas. Nos animais, a gente tem a capacidade de utilizar deles mesmos ou de outros, de acordo com a doença e de acordo com o que a gente quer com essa terapia. Então, a gente tem hoje uma gama de doenças bem maiores e uma facilidade maior do tratamento. Ainda no Brasil, não se faz para seres humanos a nível comercial, é tudo experimental. Mas, em outros países como Estados Unidos, como a própria Argentina, Espanha, esses países já fazem comercialmente. E alguns atletas nossos, como o Minotauro, a Laís, agora que foi para os Estados Unidos, o Rafael Nadal do Tênis, que não é nosso, mas já tem duas aplicações, já usam desse benefício dessa terapia e hoje estão aí podendo trabalhar em alta performance. E a Laís já, algumas respostas, graças a Deus. Toda terapia tem seu risco, mas o maior benefício é poder ter o corpo restabelecido. O nome dele é Catu, ele foi resgatado por nós há coisa de um ano e meio, mais ou menos. E de uns seis meses para cá, ele apresentou algumas lesões na pele. A gente foi tentar descobrir o que era, tentar diversos tratamentos e nenhum medicamento estava respondendo. A única coisa que fez efeito foram corticoides, o que leva a uma suspeita de alguma doença autoimune, como lúpus ou pênfigo. Mês passado, a gente fez a primeira aplicação de salas-tronco, depois de ter descoberto essa possibilidade dessa técnica inovadora. Já começou a apresentar alguns resultados bons e hoje a gente está fazendo a segunda aplicação para aguardar mais uns 15 dias e ver se a coisa realmente estabiliza. A Lara é idosa, ela tem 13 anos, ela estava com hiperadreno e uma doença renal. E ela começou a ter alguns sintomas, a vomitar, parar de comer, ficar meio debilitada. E foi quando a gente fez as aplicações nela. Quanto tempo ela já está em tratamento? Um ano, aproximadamente. Como ela tem respondido? Muito bem. Ela não faz mais fluido, terapia para o rim e voltou a comer, voltou a ficar disposta, voltou a ter uma vida normal. E com muitos estudos, a ideia é conseguir a cura de doenças graves. Hoje as principais doenças que estão sendo estudadas, as respostas são maravilhosas, são para os tumores. Então, acho que doença mais grave do que essa é complicada. E também existem doenças de células, estudo com células-tronco de pessoas imunes ao vírus HIV para o tratamento de pessoas com HIV. Então, acho que a tendência, na verdade, quando a gente fala em células-tronco, muitas pessoas focam na célula. E o que a gente mais foca quando a gente fala na terapia é o que essa célula produz, libera no corpo desse ser, para que possa regular e fazer com que funcione normalmente. Então, num futuro, eu acredito que quase todas as doenças graves vão poder ser tratadas com células-tronco. Bem interessante. Tomara que esse realmente seja o futuro. Bom, e a previsão do tempo para esta quinta-feira é de dia de sol com algumas nuvens, mas não vai chover. A máxima não passará dos 28 graus e a mínima é de 14 graus. A Volkswagen anunciou o recall da picape Amarok ano modelo 2015, fabricada entre 29 de setembro de 2014 e 8 de abril deste ano. De acordo com a concessionária, o veículo precisa de substituição dos elementos de fixação do suporte das pinças do freio dianteiro. Então, veja como trocar essas peças pelo site da Vox, que é vw.com.br. E no próximo bloco, o Osasco tem programação voltada para o rock essa semana. E tem Thalharine no Vale a Pena de hoje. Gianluca Petekoffi se prepara para a nova disputa. Não sai daí, logo depois do intervalo.